O Puga Já parou pra pensar o que você pode ser em outro universo? Outro universo? Que isso, mano? É, tipo, outra dimensão Oxi, você tá bem, véi? Tô ficando preocupado já Não, é sério, eu sempre penso nisso Tipo, você podia ser, sei lá, um advogado Ou até um vendedor de banana, mano Mano, que papo é esse, véi? Eu vou treinar que um dia eu entro no time dos meus sonhos Tchau, tchau Alô? Você só tem uma escolha Como assim, só escolha? Quem que é você? Uma escolha Alô? Alô? Bom dia, freguesia Estamos chegando na barraca do Puga aqui Só fruta selecionada Vamos melhorar essa humanidade nessa época de pandemia Você pode ser um feirante em outra dimensão Isso aqui tá 3x5 Bom dia, meu Mas o mamão tá saindo Amigo A senhora tá com vocês nas mãos Sei lá, quem sabe você pode ser o Homem-Aranha, mano E sair salvando o mundo por aí Seguinte, eu pago escola, eu pago casa, eu pago... Ele tá errado! E quem sabe até um advogado Você pode ajudar as pessoas Não, 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 não O que que eu sou? Ó, eu quero ser fora de você, cara Você tá fazendo errado Não, não, não Eu quero ser fora de você Eu não vou Não, não, não Eu quero ser fora de você Eu quero ser fora de você Eu quero ser fora de você